Estamos indo agora fazer a foto dos 200k que a gente bateu aqui no perfil. Já deu mais de 200k, mas mesmo assim a gente vai fazer a foto dos 200k. A gente veio pegar as crianças na escola, a Aninha, né? Oi, gente! E agora o Wilber foi ele pegar o Joãozinho, porque a Sarah e o Wilber foram em Araxá. Aí eles pediam pra gente pegar eles na escola. Pra comprar os treinos lá, né? É, aí a gente vai lá fazer as fotos agora e vamos levar eles com a gente. Olha o brilho desse cabelo, gente. Que tá secando sozinho, terminando de secar, ó. Olha o brilho. Tá bonito, Aninha? Tá. Tá bonito. Você sabe que eu uso os mesmos produtos que a sua mãe? Da... como é que chama? Os produtos que nós usamos é de quem? Da Fashion Gold. Isso mesmo, parabéns. Você também usa, né? Você gosta? Eu uso, a minha mãe usou no meu cabelo, é... Eu já vi ela usar sorvete capilar, já vi ela usar capulana. Ficou lindo o seu cabelo, né? Eu também usou... Hoje eu não lavei o cabelo. Não? Não. Aí ela passou um óleo de meio rio livinho. Você é ótimo também, né? Gente, chegamos aqui onde a gente vai fazer as fotos, que é lá nos eucaliptos. E agora a gente vai... A gente vai comer primeiro. A gente comprou um lanchinho. Tá todo mundo com foco. Um tapetinho aqui pra tampar o... Tampar o sol da radacinha. E é isso. Tudo isso pra nada. Não tem foto, gente. Eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu. A gente chegou lá, comemos, como vocês viram. Tá, e aí bora fazer as fotos, né? Vamos descer as coisas do carro pra ir fazer as fotos. E a gente tinha levado os balões cheios desde cedo. O Uber comprou os balões na cidade vizinha hoje cedo. Ele foi levar o nosso carro na oficina, aproveitou e comprou lá na outra cidade. Porque a gente imaginava que aqui não tinha. E beleza. Tô lá segurando o 2. Todo mundo segurou um pouco de coisa. Eu segurando o 2 e o 0 na mão. E do nada, do nada, o 0, pá, estourou. O 0 não, o número 2 estourou. E aí, eu fiquei nervosa na hora, bem nervosa. Mas aí a gente correu, veio aqui pra cidade pra ver se achava. A gente foi em todos os supermercados, em todas as lojinhas, nenhuma tinha. E a cidade que o Uber comprou, ela tava um pouquinho longe. Isso já era 5 e meia da tarde. E as lojas fecham 6. Até chegar lá na outra cidade, não ia dar tempo. E aí, resumindo. Me produzi todo, gente. Foi num lugar bonito pra tirar foto. E não teve foto. Ai, gente. Chegou caixinhas aqui de recebido. Deixa eu mostrar pra vocês. E olha só, gente. O que faltava pra completar a minha linha. O óleo reparador da Capulana. Gente, não vou mentir pra vocês não. Já testei. Já testei o óleo. Ó, tem um cheirinho muito bom. E agora eu tenho a linha Capulana completa. Ó, eu pedi duas cases. Duas garrafinhas térmicas. Que é uma pra uma tia minha e uma pra minha avózinha. Ó, duas quinze. E tem outra caixinha. E a Radassa tá aqui acordando. Tá dormindo desde a hora que a gente chegou da foto. Eu nem troquei a roupinha dela. Porque ela veio dormindo. Então eu não troquei. Mas ó, tá aqui. Querendo acordar, né, Radassa. Também chega, né. Já dormi demais. Trocar essa roupa. Tomar um banho. Deixa eu aproveitar. Mostrar o quartinho da Radassa pra vocês. Que eu ainda não tinha mostrado. Mas olha só. O quartinho dela, a gente não mudou quase nada. Do que tinha no quartinho dela antes. Aliás, quase nada. A gente não mudou nada. Eu coloquei esse negocinho aqui na porta. E que na outra casa. Não tinha porta no quartinho dela. Aí isso aqui já tinha muito tempo. Esse negocinho de colocar na porta. Com o nomezinho dela. Que uma seguidora mandou. Aí a gente colocou aqui. E aí, o bom aqui do quarto dela. É que ele ficou muito espaçoso. Bom pra gente poder movimentar. Na hora de trocar fixação da tráqueo. Fazer as coisinhas dela. Ficou muito bom o espaço. Tá vendo? Bem grande mesmo. Eu coloquei a banheira aqui. O aspirador fica aqui. O baúzinho. Que eu guardo os insumos. Bercinho. Pultrona. A cômoda. Isso daqui é onde eu penduro o leite nela. Tô deixando aqui. O suporte que era da minha ringlast. Tô usando pra pendurar a sua. E o guarda-roupinha dela. Ainda tá faltando a gente colocar as coisinhas de decoração. Que tinha no outro quartinho dela. Né? Na outra casa. É só isso que tá faltando. Ah, mamãe. Eu tô... Ó, percinho chão, mamãe. Percinho chão. Vou dar um mizadona. Não! Oh, 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 oh! Ah, 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 ha, 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 ha. Estáативinho!